A gente vai mandar gravar, e nós mandamos gravar a Fai, depois de um mês, uma história que tinha ocorrido, e com esse retrato falado, então, foi feito. E agora, que chama, botamos o nome de Ana, quando ele invadiu, esse foi seu ex-marido que mandou. Ana realmente estava separada, e não tem nada a ver o marido, e na época até que esse marido não tinha nada a ver com ele, tem que ir com a... Polícia acredita que a gente divulgando a imagem, outras mulheres podem aparecer, gente, mas esse homem, que se chama Wellington, que é pai, de um homem, de um homem, de um homem, de um homem, e 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 de um homem, onde morre nas casas, onde está essa serviço de massagem. Assim tem, que a coragem de mandar a para o meio, tal brutalidade. Seu pensamento final, com esse marido. A desde a da Liga do Cabo. Sejam separados de 100 mil filhos, eles ainda têm o corteal relacionado ao marido. O que é isso? O que é isso?